Eu vou contar a peripécia mortal que rendeu o primeiro lugar do Darwin Awards do ano passado. Mano, muita atenção todo mundo desse estúdio, porque essa história é... Para um pouquinho, essa história merece atenção. Michael é o nome do cara que ganhou o primeiro lugar do Darwin Awards. Ele era um torneiro mecânico. Ele gostava muito da margita. Era na margita que ele se atrapalhava. E dava uma manguaçada. Porém, Michael tinha uma doença na garganta. Que o impedia de tomar pelas vias normais, pela goela. E quando ele bebia, o líquido doía. O álcool doía a garganta. Então ele não bebia pela via conhecida como boca. No dia 4 de outubro de 2007, esse texano, Michael, ele resolveu manguaçar pelas vias anormais. Mais conhecido como... É, esse mesmo. Coelhinho, se eu fosse como tu. Para de rir, meuzinho. É sério isso, mano. Ele bebeu pelo furico. Você não está entendendo. Isso era uma parada que ele fazia corriqueiramente. Ele não queria beber porque doía a goela. E ele botava um funil. Ele botava um funil no fiofó, mano. Para beber, cara. Para o cabelo. Esse dia, nessa fatídica noite, ele teve a manha de despejar... Três garrafas de vinho do porto. Mas entrou lá por onde o sol não bate, tá ligado? Entrou pela furica, velho. Mano, sabe o que que é? Bom, sabe o que que são? Três garrafas de quem bebe, sabe o grau alcoólico que tem o vinho do porto, cara. Resultado, ele ficou bêbado, mas o álcool continuou a ser absorvido. A bomba desmaiou e o álcool continuou a bombar pela... A merda é que se você está bebendo e você desmaia, você para de beber, né? Porque se você está desmaiado, vai beber. Agora, quando você tem uma válvula engatada... Meuzinho, fala. A gente tem uma válvula engatada no furico, bombeando o vinho do porto, você desmaia. E tipo, o bagulho continua bombeando. Continua bombeando, velho. No dia seguinte, quando o Michael acordou, o nível de álcool no sangue do maluco... Era... Olha, mano. Mano, 47% de álcool no sangue. Ele era quase metade de álcool, velho. Você tem noção do seu corpo ser metade de álcool e metade de sangue? Até parou de rir, né? Porque é triste demais essa porra, mano. O maluco era metade de álcool. Aí morreu, né, mano?